Estou aqui na rua Castro E consegui Fala galera, tudo bom? Eu fico gravando com vocês novamente Estamos aqui hoje no entorno da Avenida Líder No início, com a estrada de Itaquera Estou aqui para falar para vocês uma coisa bem interessante Nunca se viu tantas obras acontecer E não é de agora Faz um tempo que está acontecendo Vai vir muita gente agora na época de eleição Vereador, prefeito Falar, mas eu vou fazer Prometer, gente Quem promete geralmente não faz Lembre-se, quando vocês forem usar o seu poder de voto Lembre-se de votar em quem está fazendo Porque olha o tanto de obra que está acontecendo E esse cara que está fazendo tudo isso daí Vocês sabem o nome dele Ricardo Nunes Então assim, a gente não pode se omitir A falar do resultado O resultado é esse daí que vocês estão vendo São muitas, inúmeras obras Como ele disse da última vez que a gente estava conversando Diego, são 1.380 obras em andamento Em percurso para ser entregue Pelo menos nos próximos 3, 4 meses Tem obras maiores, de magnitudes maiores Que vão demorar um pouco mais de tempo Mas o fato é Tem muita coisa acontecendo de fato aqui E assim, a gente não pode se omitir E falar assim Ah, mas eu prefiro o candidato tal Porque o candidato tal falou que vai fazer Gente, prometer uma coisa Fazer e ter resultado É completamente outro Não é verdade, Mordana? Sim, e a você cidadão Não é demagogia Mas preste atenção por onde você passa Preste atenção no seu bairro Preste atenção quando você está indo trabalhar As obras, elas estão sendo feitas Ininterruptamente desde 2022 Então, não é aquele eu vou fazer Está tudo sendo feito Preste atenção nisso Então, gente, só para redobrar aqui A atenção de vocês Quando vocês forem exercer o seu poder de voto Lembra e coloca na cabeça Essa fala que eu vou colocar para vocês agora Procura ver quem está fazendo Não quem está prometendo que vai fazer Porque promessa a gente já está cansado São Paulo viveu muitos anos aí Numa nuvem obscura de promessas E nada acontecia, nada saía do papel E nós fazemos parte dessa revolução Porque o tanto de ofício Que nós mandamos para o Ministério Público O tanto de gente que nós processou Por não se omitir a obra Se omitir ajudar pessoas O Lourivaldo mesmo Acho que é uma das pessoas mais conhecidas No Ministério Público De tanto ofício que nós mandamos Mas eu acredito que deu resultado Porque o que está acontecendo hoje É um fruto desse trabalho Que a gente iniciou Há um bom tempo atrás Só que só foi dado o vídeo Só começou a ter resultado Com a gestão do prefeito O prefeito Ricardo Nunes Com a ajuda do nosso vereador Gilson Barreto Aqui em Itaquera Com a ajuda da nossa vereadora Sandra Tadeu Então assim gente Está acontecendo Vai acontecer ainda mais Eu sei que existem inúmeros problemas Ainda para ser resolvido Mas assim A pontinha do iceberg A gente está arrematando Está conseguindo chegar até lá E se tiver uma gestão Mais quatro anos Da gestão do prefeito Ricardo Nunes Eu posso até afirmar para vocês Uma coisa que eu posso até estar errado Mas pelo menos A cidade de São Paulo Vai estar muito bem mais assistida E vai continuar mais obras Vai acontecer mais projetos sociais Então nunca aconteceu O que está acontecendo agora Nós moramos aqui Eu moro aqui desde quando eu nasci E eu sei Eu tenho propriedade para te falar A periferia de São Paulo Nunca foi tão bem assistida Como está sendo agora Isso que eu ia comentar agora Nós ficamos tantos anos Nesse perfil Que não é somente Uma gestão Que vai ser resolvida Então se você Quer que continue As melhorias E as benfeitorias Pense no seu voto Com consciência Então é isso gente Lembre-se Visão Planejamento E resultados